Olá, Caio, tudo bem? Tudo bem? Agora deu certo, hein? Tudo bem? Como tá a saúde de vocês? Vocês estão bem? Saúde física e mental, que hoje em dia é mental, a gente não pode enlouquecer, né? Tá bem difícil, né? Eu falo isso, gente, eu brinco sempre com isso nas aulas também, mas é verdade, as pessoas estão agressivas, as pessoas estão maldosas, eu acho que o bem sempre vence, o bem sempre vence, né? Temos que acreditar nisso, mas tá difícil, hein? Tem muita coisa, na internet mesmo, né? Estava conversando com um professor hoje, que dá aula comigo, e cada coisa que a gente vê no Instagram, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo é especialista, todo mundo é fera, e aí, quem vive o mundo real, se não tomar cuidado, nem tem depressão, nem tem depressão, porque, fala, não, só acontece comigo, não é possível, né? Eu tava conversando com uma aluna, inclusive, ela tá em depressão, ela tava falando, professor, Júlio, estou em depressão, falei pro meu marido, não tô me sentindo bem, que tá cada vez pior, mas o que que é isso? É o mundo do Instagram, né, gente? É perigoso, hein? Perigoso. É. Exatamente. Contem comigo, mas com o professor, vocês têm um amigo aqui, tá? Pra ajudar, viu? Com muito carinho. Tá bom. Doutor, a gente já se conhece, nós temos um caso aí, que o doutor tá cuidando, um caso que nós tínhamos no sítio, dividido em três, e nós estamos fazendo, entramos com uma ação de reivindicação de posse. Tá correndo o processo, a gente tá acompanhando, tá tudo certo. Só pra deixar aqui, pra fazer que a gente... Eu lembro da ação e lembro de vocês. Temos uma oportunidade. Que bom. Então, eu gostei agora, eu marquei de ir pra que nós conversarmos, que nós temos outras situações jurídicas às quais a gente precisa de um apoio, né? Contei comigo. Eu coloquei aqui no WhatsApp, não sei se a sua assistente comprou, são três assuntos, né? O primeiro deles é assim, nós nunca compramos um imóvel, nunca compramos um imóvel. Eu não tenho, eu não sei qual documentação eu devo pedir, é um apartamento, é na cidade de Maceió, a compra tá sendo através de um corretor de imóveis, né? Eu olhei lá, respeitado, tudo. Mas assim, tô comprando da Latam, passei aí o inteiro terror, o certidão de inteiro terror agora, no WhatsApp, e alguns documentos, né? Então assim, uma compra normal já deixa a gente um pouco preocupado, comprar de uma empresa do tamanho da Latam, que deve ter N processos, N situações, aliás, esse imóvel é de uma ação a qual ela ganhou e foi dada em ação de pagamento, né? Tá aí na certidão. Bom, o que nos mandaram, né? Que eu fui pesquisar na internet, que eu precisava de documentação. Então pedimos lá a certidão de inteiro terror, quem que representa a Latam, se tem despesa de condomínio, IPTU, mas assim, o que o doutor pode falar, pode nos orientar? Eu mostrei aqui o doutor, eu fiz essa consulta antes, né? Perguntando se o seu escritório dava assistência pra nós pra olhar essa documentação pra gente faça uma compra segura, nós estamos pagando a vista. Isso é o primeiro caso. Conte comigo sim. Na verdade, quando a gente vai comprar um imóvel, seja urbano, seja rural, seja litorâneo, comercial, residencial, apartamento, terreno, sobrado, seja o que for, o ideal sempre é fazer o do de diligência. O que é o do de diligência? É uma auditoria imobiliária. Essa auditoria, ela ajuda muito, a gente não cai em golpe, né? O grande objetivo dela é esse, a gente não entrar numa fria. Como que começa essa auditoria? Começa com a certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e da esfera federal. Então, quem tá me vendendo? É pessoa jurídica, é pessoa física? Não importa. Eu vou investigar a vida dessa pessoa. Então, a certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e da esfera federal. Tem os crimes federais, né? Eu vou pesquisar a parte cível e a parte criminal. Então, na verdade, é um conjunto de certidões. Certidão do distribuidor cível da esfera federal e estadual e certidão criminal, distribuidor cível e criminal da esfera estadual e federal. Isso pra saber com quem eu tô lidando. Pra saber se não é um imóvel possível de penhora, embargo, né? Em relação a ações cíveis, criminais. Então, é importante isso. Certidão de protesto dos cartórios de protesto da cidade, onde o imóvel está sendo comprado. Certidão onde fica localizado o vendedor ou a filial da empresa. A protesto também é importante. Nesse caso, quando é pessoa jurídica aí, sem dúvida nenhuma, claro que a pessoa física, natural também a gente vai fazer isso, mas a gente precisa de duas certidões trabalhistas. A certidão do distribuidor trabalhista e a certidão chamada ações trabalhistas do distribuidor, tanto faz, e a certidão de execução trabalhista. Porque a trabalhista é meia chatinha, né? Na verdade, nós não temos uma certidão só para os dois atos. Nós temos uma certidão antes da sentença, pra descobrir as ações que estão em andamento, e uma após a sentença, né? Que já é a certidão de execução. Então, são as certidões obrigatórias. Para a transação imobiliária, em regra, dá tudo certo. E, em relação ao imóvel, a certidão de propriedade atualizada para saber quem está me vendendo, se realmente é proprietário ou proprietária. Eu gosto muito de trabalhar com a vintenária ou a trintenária, que é uma certidão que você vai descobrir quem é dono, se realmente quem está te vendendo é dono, mas eu consigo fazer um rastreamento de 30 anos para trás. E por que isso? Às vezes o imóvel está contaminado. Tivemos um caso que eu fiz auditoria imobiliária aqui, do Dirigência, e esse, o cliente, o Fernando Garcia, ele estava comprando um imóvel contaminado. Por quê? Há muitos anos atrás, foi posto de gasolina. E o vendedor não falou. O inquilino, na época, contaminou o solo, não trocou aqueles tanques e caiu fora. Porque a troca de tanque, ela é muito cara, é onerosa. Então, o vendedor falou, opa, eu não vou arcar com isso não, vou empurrar e vou vender esse imóvel. E estava tentando vender o imóvel contaminado. Então, é uma outra situação que a gente precisa analisar. Se o imóvel é litorâneo, então, em Alagoas, Alagoas, um lugar maravilhoso, eu passei no concurso de oficial de cartório, muitos anos atrás, tive a possibilidade de ser cartorário. Alagoas foi um lugar lindo, uma cidade litorânea, a gente precisa verificar se esse imóvel, ele tem laudêmio, enfiteuze, ou seja, se ele tem alguma participação da marinha, se é considerado uma área de manancial ou não. Então, esses cuidados são necessários. O do inteligência, ele tem os documentos básicos, algo em torno de umas 12 certidões. Mas, dependendo da localidade do imóvel, os costumes locais, se é rural, se é litorâneo, a pesquisa vai ter que ser mais ampla, vai ter que ser maior. Um exemplo do imóvel rural, eu tenho que fazer uma topografia, um georreferencial, para não dar problema amanhã, depois de uma ação, demarcação de terras, ou ação de divisão de terras. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais certidões que vocês puxaram até agora? Então, eu peguei essas de protesto, de alguma coisa, nada, porque, como eu disse agora, é uma empresa muito grande, com certeza, ela tem inúmeros processos, trabalhistas, e de todo tipo de processo, que eu estou falando, da Latam. Estou falando de uma empresa pequena, da mercearia do... É, com cuidado, com cuidado. Então, assim, na verdade, o motivo de conversar contigo, é justamente para fazer, esse levantamento de informações, para que a gente se sinta seguro, de fazer essa compra. Peguei só, quem assina pela Latam, as atos de assembleia, documentos do condomínio, que eu também não sei, se a pessoa que está assinando ali, é a pessoa que assina, né? Então, assim, na verdade, eu estou no escuro, eu não pedi nada ainda. Então, na verdade, o que eu quero, é ver contigo, como que eu faço, para a gente fazer, então, essa análise, perfeita, para a gente não ter, esse tipo de problema, tendo em vista, até que se trata de uma empresa, com certeza, ela tem várias, várias questões aí, e, bom, ela deve, em algum momento, conseguir vender os bens dela, a mais, eu quero segurança, amanhã, porque eu não quero ter problema com isso. O imóvel não é antigo, então, acho que 20 anos dá para pegar, a composição deve ser, deve ter 15 anos, mas o 14, o condomínio, pelo que eu vi lá, Então, daqui para, aí, eu só peguei, assistindo o dia inteiro, o que eu passei, aí, postei, para a gente ver. O ideal nesse caso, o ideal nesse caso, tá bom, contem comigo sim, eu gosto muito de vocês, vocês são muito educados, simpáticos, e, eu gosto de gente do bem, né, eu, eu até brinco, os alunos falam, professor, você fala na cara dura, que você não quer cliente ruim, ou aluno ruim, é verdade mesmo, porque eu acho que a vida é energia, né, então a gente precisa atrair pessoas, do jeito que a gente procura ser, então, eu gosto do jeito de vocês. Gente, com muito carinho, tem que solicitar a certidão, o albêmio sim, por que isso? Porque, nós temos, classificações diferentes, de estado para estado, outra coisa, lá eu conheço bem, por causa do concurso, lá nós temos regiões de APP, área de preservação ambiental, então, tem imóveis, até apartamentos, né, onde você tem o apartamento do prédio, o prédio não pode mexer na garagem, não pode fazer nada, porque é área de preservação ambiental, então, precisa tomar cuidado, precisa tomar cuidado sim. Outro detalhe também, que eu sempre falo, e isso também é importante, é, falou em condomínio, lá é casa, vocês estão adquirindo casa, não é um apartamento, né? Não, apartamento. Apartamento? Tá. Apartamento. Então, nesse do inteligência, gente, é muito importante, viu? Vocês precisam do que? Da certidão negativa de débitos condominiais, ou cotas condominiais, e essa certidão precisa ser assinada pelo síndico, e a administradora, e o detalhe mais importante, essa certidão precisa ter cópia da ata que elegeu o síndico, ou a síndica, e da última ata para provar que ele não perdeu o cargo, ele ou ela. Por quê? Acontece muito de você comprar um apartamento, depois tem um débito condominial, e depois você não acha mais o vendedor, né? Então, é algo muito importante. Semana passada, aqui no escritório, nós levantamos um monte de documento, só que nós descobrimos na certidão do distribuidor cível, o imóvel era objeto de uso campeão, ou seja, o tio estava vendendo imóvel, mas estava pactuado, né? Com o sobrinho, e o sobrinho fez uma ação de uso campeão, porque o imóvel era dos pais, cabe o uso campeão do imóvel dos pais. Então, tem de tudo, viu gente? Eu na advocacia, acho que na docência também, eu cheguei à conclusão que tem de tudo. Quando a gente acha que não existe, existe, sabe gente? De todo sentido. Tem muita gente boa, mas tem gente capaz de tudo nessa vida, viu? Eu atendi recentemente aqui, uma mulher que ia fazer inventário do marido, o marido nem falecido estava, então é assustador, é um pouquinho assustador. Se fosse uma empresa, ela podia fazer inventário, de quantas mesas tem cadeiras, a gente vai fazer inventário do marido. Ela queria fazer inventário, porque ela queria partilhar os bens do companheiro. E aí eu falei, mas você é meira, aí caiu a ficha, mas o seu marido não faleceu, você não tem os documentos, a certidão de óbito, foi online. Ela falou, não, não faleceu ainda, então olha o nível da coisa, as pessoas querem fazer inventário do pai, da mãe, do avô, do avô, do marido, da esposa, sem ter falecido, então está complicado, está complicado. Gente, com muito carinho, se vocês quiserem fazer o do inteligência, eu faço por aqui, o que vocês vão gastar? Vocês vão gastar os valores, as certidões, e o valor do do inteligência é um salário mínimo, é pouquinho, pode parcelar um cartão, se vocês quiserem, com vocês. Fala com a Ana Paula, o procedimento do escritório é sempre o mesmo, o contratinho de prestação de serviço, onde vocês têm cópia, eu gosto de trabalhar direitinho, para ficar tudo organizado, para dar entrada de serviço, ordem de serviço, eu vou solicitar todas as certidões, muitas delas vão ser gratuitas, todas que eu consigo gratuitas, até por ter um cargo também de, cargo voluntário, dentro do conselho, eu consigo algumas gratuitas, e aquelas certidões que foram cobradas, que são poucas, aí vai ser cobrado, vocês vão ter o recebinho, tudo certinho. Então, é feita a auditoria completa, inclusive a subjetiva, o que é subjetiva? Nós vamos fazer diligência, nós temos um sistema, vamos localizar os vizinhos, pelo menos no mesmo andar, ou do prédio, andares diferentes, e vamos entrar em contato, por telefone, para falar, olha, fulano está vendendo, é isso mesmo, ele é dono, também a gente faz isso, eu dou um parecer também, nesse sentido, tá? Tudo bem, nós tivemos uma cidade, recentemente, olhamos o imóvel pessoalmente, falamos com o porteiro ali, mas é bom, tem tudo isso formalizado, no do dirigente, também é legal. É, eu falo isso, porque capaz de alguém falar, talvez não, mas capaz de alguém falar, poxa, o escritório de advocacia, entrou em contato, para perguntar, quem está vendendo, realmente era dono, e não tem nada em mais, é muito educado, tudo, mas a gente é chatinho, eu sou chato, porque, quando vocês me falam de diligência, eu tenho que fazer de tudo, para vocês não caírem num golpe, então a minha alma, a intenção é essa, né? Perfeito, eu ia fazer uma outra pergunta ainda sobre isso, não acabei esquecendo aqui, bom, ah, lembrei, quanto tempo leva para isso? Porque nós formalizamos uma proposta, imóvel estava à venda há muito tempo, a Latam, um corretor de imóveis colocou à venda, mas, enfim, toda vez que ia uma proposta, não ia à frente, até a Latam responder, o comprador, o prospectivo comprador, desistia, não é do nosso interesse desistir, mas é do nosso interesse comprar corretamente, agora o corretor procurou, a gente falou, olha, agora o processo está correndo, eu vou responder rápido, né? Mas aí eu queria saber, porque eu preciso posicionar ele sobre o tempo, por que isso? Porque a matriz, a matriz, bom, o escritório da Latam é em São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, porém as assinaturas vão ser feitas direto lá no cartório, ele até usou, porque eu não me esqueci, não, vai ser feito, não tem minuto, não tem conto, a gente faz direto no cartório isso, aí o representante sai daqui, o nomeado pela Latam, sai daqui para assinar esse documento direto no cartório, vai deixar tudo pronto, os documentos para fazer a assinatura, então é o seguinte, está muito, já quase tudo certo, né? para a compra. Quanto tempo leva, doutor, para fazer o do de inteligência? Eu passo sete dias, normalmente em três, quatro dias, dependendo do estado, eu acabo entregando, por que sete dias? Porque algumas sete, dois demoram um pouquinho mais, eu faço a reconfirmação de autenticidade, faço o parecer também, então, normalmente sete dias, eu ponho no contratinho sete dias, porque normalmente antes, mas é o prazo que eu preciso. Claro. Tá bom. Perfeito. É o que ele disse que eu venho, no caso, será feito um contrato assinado, a transferência de propriedade será feita mediante, imediatamente, direto, por escritura pública no cartório de notas. O que ele disse? Vai ter um contrato de, sei lá, compreendendo, qualquer outra coisa, né? Ele disse que não, marca direto lá, vai no cartório direto, já faz escritura pública no cartório de notas. Foi a orientação que ele deu, porque era um documento que ele ia juntar uma minuta. Entendi. É importante também, nós vamos pesquisar para ver quem que é a pessoa que está representando os direitos, se ela existe, né? Então, esse cuidado é importante. Isso é comum, né? Isso é comum, você marca no tabelão de notas, hoje dá para fazer até digital, até online, dá para fazer também, e aí no cartório de notas você já assina a escritura pública, de compra e venda, e aí o próprio cartório envia, envia para o registrador, o registrador de imóveis. Então, isso é comum, não tem nada de fora da... Acaba sendo assim, porque acaba sendo mais rápido, né? Então, dá para fazer dessa forma assim, viu? Lembrei, até agora me surgiu a possibilidade, é possível assinar em São Paulo esse documento, as duas partes, em vez de viajarem lá para assinar? É possível. E tem viajar só para assinar. E tem mais, viu? Tem mais, hoje é possível você fazer isso eletronicamente. Eu não sei se você tem o token para declarar imposto de renda, essas coisas? Deve ter, né? É fácil pedir para o contador ele... Ele faz, é, você vai hoje em 10 minutinhos uma empresa cadastrada faz, já libera para você na hora. Eu falo isso porque o tabelão de notas, ele pode fazer isso, não é todo tabelão que está atualizado, não é todo estado, mas normalmente faz. Confirma com, existe essa possibilidade, porque você não gasta passagem até o local sem necessidade, tempo é dinheiro, eu falo, atrapalha vocês, né? Sim. Legal, mais alguma pergunta sobre esse caso? Não? Não. Doutor, como são três casos, eu vou tentar ser bem sucinto aqui no segundo caso. Já passei um caso aí, que é sobre uma ação, deixa eu só abrir aqui novamente, o processo de ação de anulação, processo de anulação de escritura pública de renúncia de herança. O que houve, tá? Tá. O pai da Bárbara, quando ele faleceu em 2019, ele deixou empresas, dívidas e bens. Os herdeiros herdam dívidas, bens, tudo, direitos, deveres, enfim, devia para receber. Na verdade, o espólio, né? O inventário a gente faz para pagar as dívidas do falecido, do falecido, que se sobrar, se sobrar alguma coisa, vai ser partilhado. Perfeito. Antes de fazer o inventário, nós chamamos uma meia-irmã dela, ela não tem nem contato com essa irmã, na verdade, não tem laço nenhum sanguíneo, não é nem filha do pai dela, mas enfim, o pai dela assumiu, inclusive a gente veio a saber que ele nem podia ter assumido essa paternidade, foi feita brasileira, ele tinha menos de 30 anos, a diferença entre eles era 12 anos, ele nem poderia ter assumido. Ele ficou em ser mal com uma mulher, se casou com ela, viu que a filha de 6 anos não tinha pai, foi lá e registrou. Como eu não sei? Mas enfim, até onde a gente pesquisou, essa filha tem direito, ela é herdeira. O papo, quando o pai dela faleceu, nós a procuramos para explicar para ela sobre as várias dívidas que o pai dela tinha, ela tinha um contato com o pai dela mais limitado, mas tinha, sabia da dificuldade financeira do pai, e nós falamos, olha, ele tem bens, ele tem uma casa, ele tem esses bens aqui, tem isso e aquilo, aliás, até um dos casos da herança são esses sítios de três terrenos nas quais nós estamos entrando com uma ação reivindicatória, a TES, isso também, e aí nós falamos, mas olha, tem que ter um atrasado, tem que ter um atrasado, uma das casas que a gente sabe que agora, inclusive, ela estava já entrando para uma, quando o banco toma, quando está indo para a leilão, com a cláusula, fez a convalidação do contrato e mandou para a leilão essa judicial, chegou nesse ponto? Sim, então, chegou a ponto de ir a quinta parcela, quando ele faleceu, eu tinha três parcelas atrasadas, e aí eu vim ser a quarta, e como ele não colocou, ele provavelmente tirou a cláusula de seguro prestamista do contrato, então, quando ele faleceu, a dívida continuou, e a gente teve que correr atrás para pagar, porque era um empréstimo com garantia imobiliária, a casa estava dando em garantia. E conseguiu tirar do leilão? Não, não chegou a leilão, a gente pegou dinheiro no banco para pagar as atrasadas, e tudo mais, e resolveu. Que legal, que legal, essas atrasadas. aí voltando ao ponto, nós chamamos essa irmã, que seria herdeira, e nós falamos, olha, tem muitas dívidas, e, bom, quero saber o que você pode ajudar, porque tem PTU atrasado, ele tem empresa, a empresa está com débitos, 50, 60 mil disso, 70 mil daquilo, 30 mil disso, 10 mil de água, 12 mil de luz, uma casa, tudo explicamos tudo isso para ela, e aí ela disse, olha, ele já me ajudou muito, em vida, como a Babi é um fruto de um segundo casamento, o primeiro casamento, esse casamento, esse relacionamento foi muito rápido, do pai dela com a mãe dela, e aí ela falou assim, olha, eu sei que tudo que o meu pai construiu foi com a sua mãe, e assim, eu entendo, ele já me ajudou, então, eu renuncio, a oferta de renunciar foi nossa, ou você pode participar dessas dívidas, dessas despesas, ou a outra opção que você teria seria renunciar. Ela aceitou? Ela aceitou. Ela aceitou. Aí, a gente fez tudo certinho, fomos no cartório, marcamos lá, fizemos a escritura pública de renúncia, enfim, foi tudo super tranquilo, assim, no momento, na hora foi super tranquilo, como eu não conhecia, como eu não conhecia ela, eu achei que ela não ia aceitar, não sabia o que esperar, sabe? E ela demonstrou assim, tá chateada, alguma coisa ou não? Não, nada, nada, normal, né? Só não falou assim, ah não, não, eu falei assim, ela fala, meu pai, Porque eu não reconheço muito, porque eu tive nenhum convívio, né? Mas ela falou assim, ah, meu pai me ajudou muito em vida, ele ajudou a comprar apartamento, fez um monte de coisa pra ela, assim, em vida, né? Então, eu sei que essas coisas ele construiu com a sua mãe, então eu não quero participar de nada disso, ela falou. Foi no cartório, ela assinou, o escrevente leu pra ela tudo, direitinho, todo o documento, não tenho dúvida, assinou, acabou, até levei uma cópia pra ela depois, na casa dela, uma cópia do documento, e lá em outro momento levava, tudo certo, aí, a gente até teve um contato assim, por algum tempo, depois a gente distanciou de novo, paramos de conversar, aí chega, meio do ano agora, a gente tava lá, inclusive, em Maceió, vem desse morro, vem desse morro, aí o Caio recebeu um e-mail lá do Jus Brasil, porque ele assina lá do Jus Brasil, e ele segue os nossos nomes, né? Ele recebeu um e-mail do Jus Brasil, falou assim, olha, teve alguma movimentação no processo do sítio, ele achou que era do processo do sítio, quando ele abriu, era um processo dessa, da Áurea, o nome dela, contra mim, meu irmão e o Caio, dizendo que ela foi coadida a assinar a renúncia. Meu Deus do céu. Isso que a gente iniciou a nossa conversa, eu vou reclamando do ser humano, né? A questão, a pedição inicial, doutor, eu coloquei aí, no WhatsApp, não sei se o doutor teve... Tá, tá aberto aqui, eu tô olhando ela aqui. Tá aberto, né? Tá aberto. Então, o que a gente quer saber, né? É claro que a gente ficou apreensivo, não fomos ainda notificados, os ARs voltaram, o meu irmão, então são três réus, né? A Bárbara, a minha esposa Bárbara e o Bruno, irmão dela, que são irmãos heteros com ela, e eu, não sei porque ela me colocou como réu, mas enfim, tô lá como réu também, eu sou o cunhado, né? Vou me colocar dessa maneira. O primeiro AR voltou, o endereço do irmão dela, porque na verdade ele nem mora mais no Brasil, ele mora fora, ele mora na Alemanha. E os nossos ARs voltaram, que não tá aí nessa edição, mas eu já acompanho o processo, voltaram porque aqui não é a área de notificação através de AR. Então, assim, eu sei do processo, mas na verdade a gente não tem citação nenhuma, não fomos notificados, não fizemos nada, mas já estamos preocupados, né? Então a gente quer entender aí qual a probabilidade que ela tem de revogar, é uma informação importante. A data que ela fez esse documento, não sei se tem tempo de escritura, até que você pode revogar algum documento, mas faltaram dois dias apenas pra dar quatro anos do dia que ela fez essa renúncia. Então, ela teria que renunciar até 18 de junho, se for por essa data de quatro anos, que a gente ouviu dizer que é isso, mas eu não tenho certeza. Ela assinou a renúncia dia 18 de junho de 2019, dia 16 de junho desse ano, ela entrou com esse processo. Ou seja, faltando dois dias pra quatro anos. Meu Deus do céu. Tem esse prazo, doutor? Tem esse prazo de quatro anos? É que, na verdade, a renúncia da herança, você pode usar duas ações. Uma é anulatória, né? Ação anulatória é uma ação que você tem prazo mesmo. Você tem aí um prazo, em regra, de quatro anos. Só que existe aí também um entendimento jurisprudencial, fugindo do 1808 do Código Civil, você poderia utilizar uma ação de nulidade. A nulidade é uma ação que não tem prescrição, em regra, né? Mas aí teria que provar que foi uma simulação. Mas eu tô vendo aqui a açãozinha também, bem mal feita, né, gente? É o Deus do céu, né? Você vê o advogado aqui, o que ele fez? Ele alega que, com a ação, ele foi pro lado errado, né? E tudo bem, eu acho que ele pensou, talvez, ele e ela, pensou aqui na questão de bater os quatro anos. Acho que a preocupação, talvez, tenha sido essa, né? Mas quando ele pensou muito nisso, ele se perdeu. Eles se perderam. Por quê? O ato de renúncia, dentro dessa classificação que eles usaram, usaram mal, porque é um ato irrevogável e o artigo 1812 fala isso. Tudo bem, se foi simulação, nulidade. Se foi coação, anulatória. Mas não tem prova, né, gente? Não tem prova de nada. Teria que provar um WhatsApp, ó, você assina aí, senão vou te processar, você assina aí, porque senão, ó, você tá sendo desonesta. Alguma coação, nem foi psicológica, né? Mas não é, não provou. Só falou. Ou seja, uma açãozinha fraca, hein? Fraca, hein? Eu vi que também as jurisprudências que eles usaram também não tem nada a ver com a história, tem uma trabalhista e uma outra coisa que não tem nada a ver. É. Olha só aqui, deixa eu ver a tese. Ó, que fraquinho. Sorte é de vocês, viu, gente? Pode ser sincero, com muito carinho, muita propriedade no assunto, não vai dar em nada, viu? O problema é que ela conseguiu estar gratuita, né? Deixa eu ver, confirmar aqui. Porque se ela conseguiu, ia ter sucumbência ainda. Até sucumbência? É, quando tem justiça gratuita, aí não gera risco nenhum, né? Pra ela, né? Que fez a ação. Agora, pediu e conseguiu. Aqui, ó. Conseguiu. Ou seja, porque uma pessoa que faz... Desculpa cortar vocês, mas uma pessoa que faz uma ação dessa, né? De má fé, ela tem que pagar sucumbência pra prender, né? Fala que é pra prender ser gente boa, né? Mas não vai pagar sucumbência, não. Provavelmente vai perder a ação. Foi muito equivocada a forma que ela escolheu. Só que conseguiu ser gratuita. Pediu ser gratuita, conseguiu. tem como a gente quebrar essa justiça gratuita porque ela mora com os filhos, pagava aluguel, enfim, ela ganhou, né? Deram aí a justiça gratuita, mas... Ela é funcionária? Ela é funcionária pública? Tem CLT, alguma coisa assim? Você sabe dizer? Eu sei que contato é pouco, né? Ela mora com o filho, o filho é funcionário público, ela não, ela não passou um concurso, eu não sei qual atividade que ela tem. Olha lá, tudo bem? Ela tinha uma... Ela tinha uma MEI que nesse período ela fechou. A gente descobriu que ela tinha uma MEI. Ela tem... Ela vendeu, inclusive em 2019, um terreno que ela tinha. Vendeu a fossa. É, sessão de direitos hereditados. Olha lá, tudo bem? Claro. Pode ter gastado todo o dinheiro e agora pedir mais, enfim. Vamos ver. E vocês ainda não apresentaram a contestação, né? Não, nem foi citado. Nem foi citado. Esse site deles aqui é um site complicado. Ah lá, agora foi. inclusive aí, doutor, tem a data que foi feita em inventário também, entende? Eu não sei, depois a gente pode falar do prazo. A peça está bem fundamentada, está bem no começo. Nem foi expedido o mandado judicial ainda. O que vai acontecer? O juiz vai receber, deu a justiça gratuita, o juiz vai falar, espécie o mandado judicial. Aí vai, esse mandado judicial vai ser via rogatória, né? Na verdade, precatória, vai ser precatória, vai ser precatória e vai ser enviado para o juiz próximo de vocês para que ele peça para o salário de justiça fazer o favorzinho, que seria a citação. Olha só. Só que a peça é bem afundamentada, viu, gente? Usou o código, o artigo errado, o código errado, Deus do céu. Mas tem que fazer a defesa, viu, gente? Tem que fazer. Tem que fazer porque no direito, quando a gente não se defende, o nome usado é o quê? Aqui, ó. Revelia. E quando nós caímos na revelia, pega um juiz, uma juiz, ou um assessor do juiz, uma assessora, o que vai acontecer? Às vezes tem uma condenação. Aqui está muito ruim, está muito mal feita a coisa para ter a condenação. Mas a gente vai tomar cuidado porque as fatalidades acontecem, né? Mas isso só lá na frente, a hora que vocês forem citados, porque às vezes o processo, o que que acontece? Ela não consegue citar vocês. Não consegue achar? Vai citar e vocês estão trabalhando, não estão em casa, a oficina justiça, ela pediu citação via correio, ela levou aqui, ó. Essa é a desvantagem quando você faz um processo contra várias pessoas, né? A pluralidade do polo passivo, você tem que citar todo mundo, porque a partir da última citação começa a contar o prazo da contestação. É uma desvantagem muito grande. A peça é muito mal fundamentada, fora da casinha. Já está tomando aqui uma canseira em relação à citação, isso é bom. Por quê? O juiz vai voltar, o juiz vai pedir... O juiz vai pedir o asco. Vai, o juiz vai falar assim, opa, peraí, você não consegue citar eles no endereço que você deu? Então, vamos fazer assim, recolhe guia de oficina justiça. Ela vai tentar guia de oficina justiça. Tudo bem que ela propôs a ação dentro do prazo. Estou fazendo um cálculo que ela propôs. Vamos ver aqui. Agora, o lado bom da história é que ela não faz prova dessa coação. O advogado fala coação, tá? Mas cadê a coação psicológica? Tinha que juntar o WhatsApp, tinha que juntar alguma coisa nesse sentido, né? Uma carta. Eu sei que não tem porque não ocorreu. Mas foi muito infeliz nisso, né? Talvez o único que estão se prevalecendo é que a conversa, o encontro, elas se encontraram, falaram com o pai dela, enfim, uma conversa emocional, um diálogo tranquilo e junto com isso, como que ia tratar a questão dos bens, de dívidas e tal. E a decisão tomou no mesmo tipo. Foi encontrada no shopping, o shopping fica a menos de um quilômetro do cartório. É um shopping que ela trabalhava, que ela tinha segurança. Então, assim, a qualquer momento ela poderia ter chamado de segurança, ela poderia ter dito alguma coisa. Ela foi conosco no nosso carro porque ela quis. Tomou a decisão, ela podia ter dito, ah, mas cadê as dívidas? Quais são? Ou, ah, posso pensar e amanhã responder não. Ela falou, não, eu vou lá, eu vou resolver agora. Ah, pode ser agora? Pode. Ela entrou e foi. Chegou lá, trazendo...